Oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-minata querendo dar nananá Oh nananá, olha as amigas Quem sabe vai ter o retorno das séries aí também, beleza? Mas isso fica pra um próximo, beleza? Hoje, rapaziada, o mod vai ser essa braba aqui, mano Essa braba aqui, essa braba aqui, essa braba aqui, mano Se liga na braba, tiozão Olha só Olha o bagulho, mano Olha o bagulho, que louco Olha só Z10002013, moleque Da hashtag tudo puta Top demais, véi Top demais, mano Olha ali, ó Colantão da Z1000 E a hashtag tudo puta Aqui, mano Top demais, véi Top demais, mandão Não tá montando na nave Painelzinho digital aí no mesmo esquema da coisa, ó Ó o bagulhão, que louco, saindo no grau, moleque Chama, viu Farolzinho aí acendendo, tudo certinho, pá O bagulho tá nave, mano O bagulho tá nave, tio Na visão, né Ela vai tá sendo liberada aí, beleza? Então quem for usar já sabe os créditos Que vai sair mais mods aí, beleza? A XR aqui tá um pouco zoadinho, mas, né Ainda bem, geral baixou no bagulho Vou pegar voltando aqui Chave do bagulho, ó Muito louco essa moda, véi Ela vai tá saindo a Dedeon E replace, beleza? Olha que louco no bagulho Ó Aí sim, mano Chave do bagulho, mano Pesada demais, mano Então, rapaziada Já se inscreve no canal aí, mano Já vem deixando o seu like Bora fortalecer que o 8k tá chegando E logo, logo A gente bate essa metona braba, moleque Olha a Zemil Como é que ela tá, tá ligado? O farolzinho acendendo ali no Igual da Zemil Mesmo que ela acende de um lado Só uma brisada Mas tá aí, né, mano? Mostrar em detalhes a moto Deixa eu só desligar o farol Aí, ó Tem a plaquinha ali Delay, não pode faltar Escape duplo Sai no fogo, no bagulho E o grau, ó Então Vai tá saindo aí Ali, ó Também acendendo a traseira ali Naquele pique Vai tá saindo pra vocês Quem quiser baixar Fortalece aí Já baixa o bagulho E é nóis, né, mano? Ó Painelzão digital Na preta Firmeza Chave do bagulho E é isso aí, né, mano? Pesadona Só vou fazer esse vídeo aqui Só pra mostrar pra vocês Que o canal tá voltando Graças a Deus A gente tá, né Voltando com o canal E, mano Tamo junto Quero agradecer geral aí Vamos bater Vai tá a minha meta De 8k aqui no canal Logo, logo A gente bate no bagulho Beleza? Esse vídeo aqui É só pra mostrar mesmo A nova moto Do GTA V A Z1000, né? Essa Z1000 aqui Ninguém liberou E todas as Z1000s que tem lá São um pouco bugadinhas, né, mano? Então tá aí Z1000zona No pique, mano Pra vocês Sem retro Eliminador Ela não tem extra Galera, quando vocês baixarem ela Ela vai vir assim, ó Aí já vou deixar aqui pra vocês Ela vai vir assim, ó Modificações Exaustes Ela vai vir assim, ó Desculpa o barulho De teclado mecânico Ela vai vir assim Aí vocês vão vir aqui Em exaustes E vão completar ela Beleza? Mas de resto Tá, mano Pica, velho Pra quem não sabe Essa moto aqui É aquela do Chapax, né? Pra quem Não sabe Mas eu acho que Óbvio que você sabe E é aquela do Chapax Só que a dele tem turbo Beleza? Aí eu não vou tá Liberando com turbo não Porque eu também não tenho E eu acho feio Mas tá aí A ZML pra vocês Quem quiser baixar Faça bom proveito No bagulho Vai sair mais moto Aí, fãzinha ML Vai ser umas moto Pikachu Fly aí também Logo mais O... Ali dentro não acende Rapaziada, beleza? Ali o... Eu fiz até pra acender O farol ali dentro Ali, ó Né? Ali onde tá a digital Mas... Fica muito feio Quando ele acelera Ela... Tipo Quando eu ligo o farol Ela quase não aparece A digital Então eu optei Por deixar sem, né mano? Mas De resto Tá monstruosa Mano Deixa eu tentar botar De dia De noite Pra vocês verem Como é que ela tá De noite também Aí, ó Farolzão no minha, fãzinha Olha lá O bagulho é louco, tio O fóreo parece nem ilumir Mas tudo bem Tá aí o bagulho, ó Ele tá aí, né mano O farolzão tá bolado, moleque Já pra tá acendendo Não sei por que não tá acendendo Mas tudo bem Né? Tá aí o bagulho Muito louco, velho Muito incrível mesmo A moto Ela, ela fica meio branco Aqui o painel dela Quando ela Pode ver que ela Meio que quando ela Quando ela fica de noite Ela fica branco o painel Tá vendo? E a digital também fica branca Mas aí Vai Muito louca, mano Z1000 Tá impecável Aí pra vocês Beleza, rapaziada? Então é isso aí Espero que vocês gostem do mod Né? Espero que vocês usem aí também Que o bagulho tá monstruoso, mano Espero que vocês usem a braba Mas tá aí, né mano? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu, falou e fui Frau Hoje são 500k De inscritos Até quem me criticou Tá vindo me elogiar